Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Amado ouvinte, aqui é o Padre Alessandro Campos e nesta manhã de hoje eu quero rezar e pedir a Deus por você neste dia. Quando alguém chegar para você e disser, você não vai conseguir, não vai dar certo, você vai dizer, eu renuncio a todo o mal e eu estou com Jesus Cristo e eu sou de Jesus Cristo e com Jesus Cristo eu vou conseguir tudo. Porque a palavra de Deus diz tudo e tudo é tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo. Diz a palavra a respeito de Jesus, que todo o povo queria tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Todo o povo procurava tocar, somente tocar no Senhor Jesus. Isso é lindo. Como seria bom se todos aqueles que estão doentes, somente tocassem em nós e ficassem curados. Mas quem somos nós? Sozinhos não somos nada. Mas com Jesus somos capazes de tudo. Nós podemos ser como Jesus. Podemos e devemos ser. Porque Jesus Cristo nos diz, olha, está vendo o que eu estou fazendo? As maravilhas que estão sendo realizadas? Vocês poderão fazer isso e muito mais. Em meu nome. Porque é em meu nome que vocês irão fazer tudo. Lembre-se, essa palavra Jesus pronunciou aos apóstolos e hoje ele nos diz, tudo é possível aquele que crê. Pare tudo o que você estiver fazendo agora, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração e onde quer que você esteja, reze comigo agora. Divino Jesus, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Hoje quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser humilde, compreensivo, manso e prudente. Ver teus filhos por além das aparências como tu mesmo os vês, para poder apreciar a bondade de cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre, para que todos os que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua graça, Senhor, e fazes que durante este dia eu não te ofenda, mas te revele a todos. E pelo poder do teu nome e do teu sangue, desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha. A benção de Deus Todo-Poderoso, livrando e o protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a benção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.